Boa noite a todos e a todas, gostaria de registrar a alegria e o prazer de estar aqui mais uma vez com vocês, gostaria de saudar com carinho especial alunos e alunas do polo de Bicuí, saudar o tutor Gilber, alunos e alunas do polo de Vitória da Conquista, saudar a tutora Marcele, alunos e alunas do polo de Macaúbas, saudar o tutor Valdeci, alunos e alunas do polo de Piauú, saudar o tutor Juscelino, alunos e alunas do polo de Santa Maria da Vitória, saudar a tutora Darlane e alunos e alunas do polo de Jacaraci, saudar o tutor João Ricardo. Estamos encerrando, turma, três semanas da nossa disciplina de políticas públicas, um debate fundamental que nós fizemos e vamos continuar fazendo no nosso local de trabalho. eu gostaria de registrar o prazer que foi para mim, poder ter esse contato, mesmo que diminuto, mesmo que pequeno, mesmo que à distância com vocês. Aprendi muito durante essas três semanas e ainda vou aprender, temos mais alguns dias, com os debates nos fóruns, com as atividades. Fiquei muito feliz, feliz, foi compartilhado inclusive essa semana no grupo do WhatsApp dos tutores, algumas atividades, eu fiquei muito feliz, como a universidade pode transpor os muros. Nós estamos aqui, é bem verdade, para galgar conhecimento, conhecimento sistematizado, acadêmico, no entanto, a gente não pode prescindir do diálogo com a comunidade. Eu venho dizendo para vocês, turma, que se tem uma centralidade no debate envolvendo a questão da política pública, no debate envolvendo o processo de democracia em qualquer país, sobretudo na atual conjuntura brasileira, é justamente a participação democrática, a participação popular, a gestão democrática dos instrumentos da administração pública. Eu sei que não foi fácil para vocês, sei que não tem sido fácil para a gente como um todo, vivemos uma crise sanitária, chegando a quase 600 mil mortes perdidas na pandemia da Covid-19, mas aliada a essa crise sanitária, temos a crise econômica, chegando já a quase 15 milhões de desempregados, metade praticamente de desalentados, aqueles que nem mais têm interesse em procurar emprego, cerca de 80 milhões de pessoas no Brasil, nesse momento, têm algum grau de insegurança alimentar, em outras palavras, fome. Vivemos uma crise ambiental, um desmonte de tudo que nós conquistamos nos últimos 40 anos, da 6938 de 81, da Política Nacional do Meio Ambiente, a própria Constituição de 1988, o Sistema Nacional do Meio Ambiente, o SISNAMA, que é um sistema eminentemente público de planejamento e gestão. Vivemos também, turma, ouso dizer, uma crise ética, uma crise de valores, em que o conhecimento tem que ser disputado com essa nova realidade que nós podemos chamar de pós-verdade, em que uma parcela considerável da população, considerável mesmo, desacredita o conhecimento, conhecimento sistematizado, a ciência, cria-se uma verdade paralela, uma pós-verdade, em que constantemente temos que dizer o óbvio. infelizmente, turma, nesse momento, na atual conjuntura brasileira, o óbvio precisa ser feito. Nosso Fórum 3, que nós tivemos belas considerações, dessa avaliação do diagnóstico das políticas públicas no Brasil, que nós tivemos belas considerações que nós estamos minimamente conscientes, nós estamos minimamente compreendendo a conjuntura brasileira para reconhecer a tentativa de desmonte da política de saúde, da política ambiental, da política social, da política de habitação, da política, da política do cotidiano, aquela política que nos remete a ter prazer de dialogar, de ter prazer de conversar com o meu amigo, com a minha amiga, com o meu familiar, com o meu colega de trabalho, com o meu colega de rua, e poder, de maneira fraternal, de maneira solidária, discutir os rumos desse país, discutir os rumos da sociedade, como nós fizemos no Fórum, como compreender uma política pública, inclusiva, que seja acessível a todas e a todos, portanto, universal, pública de qualidade, se a gente não consegue estabelecer na própria sociedade uma relação fraternal, uma relação solidária, uma relação de resiliência. Percebam, turma, e eu acredito, e acredito firmemente, não à toa estou aqui, na universidade pública, como a Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, a UESB, uma universidade pública, de qualidade e socialmente referenciada, porque eu acredito que um novo Brasil, ou um Brasil diferente do que nós estamos vivendo, e ouso dizer, turma, um mundo diferente é possível. Não só possível um novo Brasil, um novo mundo, mas como necessário. não tem como a gente não compreender como no período pandêmico os mais ricos ficaram mais ricos e os mais pobres ficaram mais pobres. O Brasil retornou o mapa da fome. como poder conviver, e eu digo para vocês que esse debate nos aflige cotidianamente, mas ao mesmo tempo e é paradoxal, é contraditório esse sentimento de discutir política pública hoje no Brasil, porque há uma aflição de tudo o que nós podemos olhar pós-constituição de 88, nesse processo de redemocratização do Brasil, em que você tem um marco fundamental que é a constituição cidadã, que estabelece, que foi uma constituição promulgada, que estabelece lá no artigo 5º da constituição que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros a inviolabilidade do direito à vida, nosso bem maior, liberdade, sem ela nós não podemos viver, já diria Cecília Meirelles, igualdade, segurança e propriedade. não contente na própria constituição pura no artigo 6º, vai colocar outros direitos distintos, mas que caminham juntos com o artigo 5º, que são os direitos civis e políticos, dos direitos sociais, direito à educação, direito à saúde, direito à moradia, direito à previdência, direito à transporte, direito a trabalho, a trabalho. Mesmo compreendendo que nós vivemos no Brasil, que hoje estabelece uma visão inadequada da constituição, porque nessa disciplina, turma, inclusive no dia de hoje, que eu gostaria de falar mais alguns elementos do processo de avaliação de políticas públicas, nós não podemos esquecer que na Constituição, lá no artigo 37 da Constituição, nós temos os princípios da administração pública. princípios esses que eu, você, tentamos arduamente colocar em prática no Brasil desde essa Constituição. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. para que a gente não esqueça, jamais, vamos dizer assim, os cinco princípios da administração pública do artigo 37, um pequeno macete, é só lembrar de limpe, limpe, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E nós, funcionários públicos, funcionários e funcionárias que temos a consciência de classe que somos trabalhadores e trabalhadoras, não importa o nosso salário, se é dois, se é três, se é quatro, se é cinco, se é dez, se é quinze, se é vinte, se é cinquenta mil, nós vendemos a nossa mão de obra para o Estado, o nosso patrão é o Estado, portanto, temos que ter consciência de classe que somos trabalhadores e trabalhadoras, e que, nesse momento, inclusive, esses princípios que nós já aplicamos, também corre um sério risco em função da PEC 32, a chamada reforma administrativa. como avaliar políticas públicas se essa PEC, a PEC 32, hashtag PEC 32 não, a chamada reforma administrativa, capitaneada pelo ultraliberal Paulo Guedes do Ministério do Ministério da Economia, como avaliar políticas públicas, a eficiência da política pública, se a gente, enquanto servidor público, enquanto servidora pública, não tivermos estabilidade, por exemplo, em que a nossa eficiência, mesmo como queiram colocar para a gente, é a partir dos novos funcionários, não importa, a nossa vida prescinde o nosso trabalho atualmente, a gente tem que ter essa visão intergeracional, como garantir isso é do limpe, a eficiência, se a gente não tiver autonomia para avaliar as políticas públicas, percebam, turma, como isso é grave, olhe a questão sanitária hoje no Brasil, a própria questão do combate à pandemia, desde o início, quando a nossa Constituição, mais uma vez, a nossa grande Constituição, a Constituição cidadã, tem muita gente aí nas redes sociais e tudo mais, que fala que a Constituição é comunista, que bom, se a gente pega lá o artigo terceiro da Constituição, turma, ali, a gente vai perceber que comunismo em uma perspectiva radical, do radical da palavra, inclusive do ponto de vista histórico, a gente está lá no artigo terceiro da Constituição, uma sociedade justa, está no artigo terceiro, mas está no artigo 170 da ordem econômica, a ordem econômica tem como base o primado do trabalho e a justiça social, uma sociedade livre, está lá no artigo terceiro, mas agora eu gostaria de falar para vocês do artigo 196 da Constituição, que fala que a saúde é um direito de todos e é um dever do Estado, saúde, saúde é um direito de todos e dever do Estado, é função enquanto políticas públicas orientar, inclusive na centralidade da repartição da federação que nós temos, nós não temos uma confederação, aqui no Brasil, turma, não é os Estados Unidos na América, em que cada Estado faz uma ação, nós temos aqui uma República Federativa do Brasil, a União tem responsabilidade nas normas gerais, Estado, Distrito Federal, como um ator decisivo nesse processo e os municípios. E a gente percebeu como essa política pública, se é que podemos chamar de política pública, de saúde, de combate à pandemia, evado de negacionismo, de não observância aos parâmetros científicos, de negação de aquisição de vacinas ou aquisição tardia, fez com que a gente chegasse nesse momento da pandemia ainda tendo dificuldades no combate. Vide aí mais uma vez essa semana quando o ministro da saúde, o Queiroga, convoca dia 16 de setembro, né, convoca uma coletiva para mais uma vez reformular ou reinterpretar o plano nacional de imunizações do PNI. Olha só, como isso mexe com a gente e quando eu falo com a gente não é só nossos funcionários públicos, é o povo brasileiro como um todo. Como a gente conduz esse processo se a gente não consegue, por isso que eu falo que é paradoxal, é tenso, é frágil, é uma situação que a gente fica com medo mas ao mesmo tempo a gente precisa resistir, ao mesmo tempo a gente precisa esperançar, como diria nosso grande educador Paulo Freire, cem anos de Paulo Freire, viva Paulo Freire, é preciso esperançar, é preciso saber que a história é cíclica e eu falei para vocês isso na primeira aula da gente aqui ao vivo, nós temos momentos de alto dos direitos, momentos de baixa, mas a história é cíclica, pode até demorar, mas esse desgoverno sintetizando inclusive o debate que nós realizamos nessa última semana, aberto ainda até a próxima quarta-feira dia 22, tanto o foro 3 como atividade 3, não vai durar para sempre, e eu gostaria de mais uma vez turma, parabenizar o empenho de vocês, o nosso empenho, porque eu sei, foi relatado inclusive no grupo do WhatsApp também, pelos tutores, nós tivemos aluno, aluna, olha, a quantidade de questões pessoais, não cabe nem entrar no medo, todos nós estamos fragilizados, do ponto de vista subjetivo e também do ponto de vista objetivo, olha a inflação, né, o que você comprava anteriormente, hoje você já não compra mais, então, você está subjetivamente fragilizado, mas objetivamente também, e eu gostaria de mais uma vez turma, parabenizar a todos e todas pelo empenho no curso, no curso como todo de gestão municipal, e sobretudo na nossa disciplina de políticas públicas, porque nós estamos aqui justamente, turma, mesmo com todas essas dificuldades, pensando, eu tenho que me preparar, porque quando as coisas melhorarem, eu estarei pronto, estarei apto para colaborar nesse processo, para dar a minha contribuição na transformação dessa sociedade, portanto, da administração pública, isso não é pouca coisa, isso é muito, isso é muito na atual conjuntura que a gente vive. Eu confesso para vocês, turma, que eu falo sempre com minha companheira, com minha esposa, Valéria, que se tem um lugar que, para mim, tem sido um lugar de refúgio é esse daqui, porque se você fica cotidianamente nas informações, está, eu não estou, não é uma questão de alienação, não, é claro, a gente precisa acompanhar e tudo mais, isso, mas é tanta informação fabricada, tanta coisa criada, que a gente não tem trégua, então, uma maneira da gente estar aqui, mesmo que distante, mas sabendo de uma energia positiva, e eu percebo isso nos comentários, desde a primeira aula, nas intervenções no fórum, na doação à disciplina, você sai renovado, mesmo em uma sexta-feira, até coloquei hoje no convite, mais cedo, brindar, e falei com minha esposa, deixa o vinho aí, que quando terminar a aula, a gente vai brindar, mas esse momento, que são momentos que faz com que a gente possa efetivamente vislumbrar um horizonte, eu costumo falar para meus alunos e minhas alunas, que a utopia não pode ser pensada daquela forma a algo irrealizável, a utopia é aquilo que nos move, e eles, algo que hoje me move, aliás, algo que sempre me moveu nos últimos 20 anos, enquanto professor do ensino superior, mas que nesse momento tem uma, tem uma, 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 uma extensão do meu corpo, é a sala de aula, mesmo que de maneira virtual, que eu sei que daqui a gente vai conseguir fazer intervenções, mesmo no presente, como a gente fez nas atividades, está fazendo e também no futuro, então eu gostaria nessa fala inicial agradecer muito demais vocês por essa parceria aqui, e essa primeira introdução aí, vou ver alguns comentários aqui, depois da gente dar prosseguimento, tá bom, gente? pois é, Mila, Mila tá colocando aqui, inclusive, que vai ser votado no dia 22, né, do nove desse mês, né, semana que vem, tá sempre alterando, viu, Mila? Há uma correlação de força aí, mas, vamos ver, né, terceirizados podendo ser contratados por até dois anos, pois é, terceirizados, mas fragilizando o serviço, essa é uma demanda nossa, gente, a gente precisa, né, o sindicato, a minha instituição, por exemplo, a DUSB, meu sindicato, tem feito enfrentamento, Sérgio colocou aqui, boa noite, professor Cláudio, demais colega, beleza, Sérgio, Mila colocou também, já tinha gente na fila desde quatro horas da manhã pra vacinar filhos, adolescentes, pois é, Mila, é, olha só, a mobilização, né, que, que isso faz com a gente, eu me lembro, Mila, no dia que eu fui vacinar, que chegou a minha, a minha, minha idade, vamos dizer assim, e foi pra, eu nem peguei idade, é bem verdade, peguei professor, e professora, e foi, é, aqui em Vitória da Conquista, o meu dia foi no sábado, e, e eu fiquei sabendo na sexta, e eu, eu estava dando aula como aqui, né, pra uma pós-graduação também, aí minha esposa, assim, lateralmente, falou assim, ó, vacina, vacina pra você amanhã, tal, aí eu, percebi a comunicação, e no outro dia, era uma aula de pós, que é presencial, é, mas está sendo de maneira remota, eu falei pros alunos, olha, eu preciso ir vacinar amanhã, onde só uma coisa assim, morrendo de medo de não ter vacina, porque, é, eu posso, ainda falei assim, eu posso atrasar a aula, começava nove horas da manhã, eu acordei, praticamente não dormi, terminei a aula dez horas, quando termina aqui, você fica um pouco agitado, tal, toma o vinho pra relaxar, enfim, é, conversa, chama de meu amor, e, fui pra fila três horas da manhã, né, quando eu cheguei lá, aqui em Vitória da Conquista, na UFA, no Drive-Thru, é, eu crente, né, que abafar, já tinha quarenta carros na minha frente, enfim, a aula começava a nove horas, e eu acabei, me vacinei, falei pra turma, tô chegando em casa, na aula, tô chegando em casa, pra gente iniciar, fiquem aí, quando eu entrar em casa, o computador, só vou tomar uma duxa, com a questão, um banho, com a questão de saúde, e, a gente começa a aula, olha só, que situação, a gente vê como, e não deveria estar dessa forma, né, receberam a notícia da reformulação, com a carteira na mão, preenchida depois de horas, esperando, como confiar, né, Emílio e turma, nesse sistema, né, Vitor colocou aqui também, o plano nacional de vacinação, se tornou o menos planejado, e cumprido da história, pela primeira vez, né, Vitor, quem é da área da saúde, aí, sabe, e não precisa, a gente, a gente tem acompanhado isso, o Brasil é referência à imunização, na gripe lá de, me esqueci o nome, aquela de 2010, 2011, né, o Brasil, vacinou 80 milhões de pessoas em três meses, então, pólio, qualquer luxo, difteria, o Brasil tem um histórico, se a gente pegar desde o período, que o brasileiro não queria tomar vacina, entre aspas, que foi lá em 1904, né, com a revolta da vacina, o Brasil tem uma história de vacinação, então, era para o Brasil estar, nesse momento, estar com todo mundo já, tranquilo, né, e eu, inclusive, no meu canal do YouTube, gente, o Danilo até colocou aí, eu peço a vocês, para fortalecer aí, daqui a pouco, se vai lá, tal, faça inscrição no nosso canal, prof, Ponto Cláudio Carvalho, no ano passado, inclusive, fica se repetindo, é impressionante, primeiro, um dos primeiros vídeos que eu fiz, foi justamente dessa, falsa dicotomia de saúde e economia, depois do segundo vídeo, até eu falei para os alunos, essa semana, que ficaram falando de sítio, né, fiz o segundo vídeo, sobre estado de sítio, estado de calamidade pública, e tudo mais, então, percebam, gente, como a gente tem um histórico de vacinação, e do ponto de vista econômico, era muito mais adequado, que não existe essa dicotomia, mas se a questão é econômica, era muito mais adequado, que você já vacinasse a população, Mirela colocou, verdade, professor, salto aqui, pronto, sucesso de fatores, mas seguimos fortes, com certeza, Mirela, como diz a poeta, atento e forte, é preciso estar atento e forte, Figênia colocou, vamos precisar de todo mundo, para banir do mundo a opressão, mais um, muito mais, muito, Beto Guedes, né, vamos precisar de todo mundo, para banir do mundo a opressão, para construir a vida nova, vamos precisar de muito amor, um mais um, é sempre mais que dois, beleza, Figênia, é preciso ser ativo na luta, constante para a construção e implementação de boas políticas públicas, e esperançar sempre, com certeza, Helder, se estou, vamos brindar, com certeza, vamos celebrar a vida, Helder, nesse país de, de genocídios orquestrado, está vivo, está vivo é um ato de resistência, né, então vamos celebrar a vida, vamos celebrar a vida, com certeza, Leozvânio colocou aí, voltaremos ao coronelismo, eu espero que não, Leozvânio, é claro, tem um historiador chamado Murilo de Carvalho, que é lá do Rio de Janeiro, que ele sempre vai nos chamar a atenção, é, que o coronelismo, ele tem uma, uma datação histórica, então ele de fato começa com a República Velha lá, com a proclamação da República, em 1889, e vai até 1930, quando tem início a ditadura Vargas, é, e ele fala, olha, coronelismo, ele é datado em função das relações, né, eu até compreendo essa apreensão, Leozvânio, aqui, outro grande teórico, o Leal, vai, inclusive, nos ensinar, ou registrar, pra gente, duas categorias, que até hoje a gente fala um pouco, curral eleitoral, e voto de cabeça, né, vem desse período coronelista, em que os coronéis, portanto, o poder local, tinha um, dialogando, inclusive, com Pierre Bourdieu, o poder simbólico, eles tinham no mesmo campo, o campo político, o campo econômico, e o campo social, né, então eles detinham as, as relações capitalistas, compreendendo que terra, faz parte desse, daquele período de transição do capitalismo mercantil, para o capitalismo industrial, então a industrialização no Brasil, ele só ocorre mais à frente, então ter terra, era ter poder, né, poder econômico, poder social, e poder político, e, é, essas duas expressões, nascem nesse processo, né, em que havia uma, uma relação, praticamente direta, entre o poder central e o coronel, que, no dia anterior à eleição, literalmente, colocavam as pessoas, seus, seus agregados, né, arrendatários, rurais, parceiros rurais, parceiros, que estavam ali nas suas terras, e, literalmente, colocava em um, não era um curral, obviamente, mas era um grande galpão, né, que, por analogia, você fala, é um curral, é isso no dia anterior, para no outro dia, falar, ó, esse é o candidato, né, esse é o candidato, e, inclusive, né, voto impresso, né, voto impresso, esse é o candidato, então, o curral eleitoral, e o voto de cabresto, aí, que o coronel, era decisivo, o Moreno de Carvalho, vai falar, que, na verdade, você tem outras facetas, né, o mandonismo, por exemplo, Antônio Carlos Magalhães, o original, né, já, já desencarnado, né, ele, muita gente, ah, coronel, ele é coronel, né, e a gente vai, nesse debate, perceber que ele era muito mais um mandonismo, era muito mais um mandão, com características do coronelismo, mas que não tinha, ou não tinha, ou não podia, né, como a questão do jagunço, né, então, tem muita gente que fala que a SEMI mandou matar muita gente, e tal, até o gen, pá, 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 mas o jagunço, no período coronel, era institucionalizado, era como uma milícia, era como uma milícia, autorizada pelo poder, autorizada ou tolerada pelo poder público, e atualmente a gente não vê isso, então, eu espero sinceramente, Deus, mano, que a gente não, não volte, não volte, vamos torcer e lutar pra isso, Ana Cláudia, eu coloquei, eu agradeço, professor, me proporcionar aulas maravilhosas, Luana, eu que agradeço, fico muito feliz de estar aqui com vocês, eu espero que em janeiro eu possa voltar aí, quer dizer, eu já estou confirmado na disciplina, tô dando um spoiler aqui, em janeiro estaremos de novo, com a disciplina de plano diretor urbano, Alane colocou aí a aula, Ana, as aulas de professor Cláudio são fantásticas, Alane, obrigado, fico feliz, obrigado mesmo, Patrícia colocou aí verdade, Mirella, aqui na Bahia, voltaram atrás e vão continuar vacinando os adolescentes, eu vi Mirella, pois é, mas cada estado faz uma coisa, tal, até isso conseguiram destruir a referência que éramos, com certeza, Eleni colocou, pela falácia dos planos de vacinação, constata-se que mesmo em diante de um modelo de política pública ideal, que não existe de verdade, planejamento ideal, que também não existe, existe o real, destaca-se que somos referência e vacinação no mundo, com certeza, Eleni colocou, que estamos presenciando, nada mais é do que a falta de projeto de governo, ou governo sem projeto, infelizmente, é, com certeza, Sérgio, só, só, populismo não se governa, né, a América Latina, Sérgio, tem um histórico de governos populistas, alguns ditadores, alguns, é, é, eleitos democraticamente, mas só, só uma perspectiva populista, é, não garante um bom governo, você tem que ter um mínimo, um mínimo de, é, experiência, de condução, de sensibilidade, eu diria, falta muito, inclusive, esse governo, sensibilidade, né, Vitor colocou aqui, aqui na Bahia, corremos, Vitor, de voltarmos até um coronelzinho, pois é, Vitor, faz parte da correlação de força, vamos esperar aí, dois mil e vinte e dois, Mirela colocou, verdade, Sérgio, optado de sadismo e loucura, Deus não proteja, é o que a gente chama de distopia, né, Mirela e Sérgio, é tanto absurdo que acontece no Brasil, que você fala assim, será que isso realmente, né, é o contrário da utopia, a distopia, né, abraço em todos, e hoje, o Senil, grande abraço, Emiliano, se antigamente tínhamos o voto de cabeça, hoje temos voto a vida, os dois modelos são perversos, beleza, então, gente, vou agora, dar continuidade aqui ao nosso debate, eu gostaria de, é, nessa uma hora, no máximo, e até oito e meia, reforçar alguns, alguns caráteres, algumas questões, para a gente finalizar a nossa disciplina, então, avaliação de políticas públicas, conceito e abordagens, algumas perguntas, turmas, que a gente precisa fazer, por isso que eu introduzi com o debate da PEC, e por isso que eu sempre estou no debate da Constituição, perguntas centrais na avaliação de políticas públicas, o que se quer avaliar da política pública? primeiro, eu acho que é a gênese, é o início, é, se quer se avaliar, né, tá lá o limpe lá, eficiência, quer se avaliar, quer melhorar a política pública, naquele ciclo que a gente, a, discutiu na última aula, formação da agenda, acompanhamento, implantação, avaliação, quer se avaliar, tudo bem, então, não é fácil avaliar, não é fácil, os tutores, as tutoras, que eu não sei se, já, já tiveram experiência com avaliação, avaliar, inclusive aqui, é algo bastante delicado, e eu, inclusive, coloquei no plano de ensino, sempre coloco, a partir da minha formação freiriana, que o que importa é o processo, infelizmente, na relação de ensino, aprendizagem, a educação, como um todo, foca muito no produto, eu falo sempre com meus alunos, com minhas alunas, olha, o que importa é o processo, o que importa é o caminho aqui, o produto faz parte do processo, se você faz do produto um fim em si mesmo, não adiantou nada, por isso que o ensino à distância, ele depende muito dessa relação, de autonomia intelectual, de responsabilidade, de cooperação, avaliação em si, não quer dizer muita coisa, quais são os critérios, uma prova, por exemplo, avalia, o prazo, como agora, ah, o professor dá mais uns dias, por que não? Qual a dificuldade de dar mais alguns dias? porque o que importa não é o produto em si, é o processo, é o caminhar como a gente conseguiu, de maneira, como eu disse, solidária, fraternal, com todas as dificuldades, conseguir galgar esse processo. Então, avaliar não é fácil, mas, eu compreendo, turma, que é imprescindível avaliação em políticas públicas, e é claro que você tem que tomar muito cuidado com os critérios, vida e a reforma da Previdência. A lógica vai ser o produtivismo, é só a questão quantitativa da administração pública, ou a questão qualitativa, essa política pública está sendo eficiente. Então, há alguns critérios aqui, percebam, turma, que no final aqui, eu coloquei etc, 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 por quê? Porque é só alguns. Então, vamos lá, necessidade. Não tem uma ordem de importância, gente, mas, eu diria que, a política pública, é preciso que o gestor, a gestora pública, precise avaliar qual é a necessidade dessa política pública. Porque se você tem um problema público, a gente tem discutido, políticas públicas são programas, ações, diretrizes, organizadas, sobretudo, pelo poder público, na sua perspectiva estatal, no nosso debate aqui, pode ser multicêntrica também, como a gente vem discutindo, realizada pela sociedade civil organizada, por outros atores sociais, mas, sobretudo, direcionada pelo poder público, com o objetivo de construção, fortalecimento da cidadania. A política pública, ela só acontece em função de um problema público, em função de um problema público. se você não consegue identificar esse problema público, como sendo realmente o problema público, em que a comunidade, seja local, seja regional, seja nacional, efetivamente, precise daquela política pública, há um descompasso. Há um descompasso. percebam no debate, mais uma vez, da atual conjuntura brasileira, como o atual governo central do nosso país, governo federal, tem adotado uma série de políticas públicas, que vai, na contramão, da necessidade. Políticas públicas, de igualdade racial, vi de o que está acontecendo com a Fundação Palmares, em que até o Ministério Público do Trabalho denunciou o seu principal gestor. Então, olhe só, como, por exemplo, uma ação dessa política pública foi tirar do catálogo da Fundação Palmares uma série de autores e autoras que aquele gestor compreendia que não não era literatura adequada para a população negra. Um exemplo emblemático da lista, que não foi à frente, foi judicializado as contribuições de Carlos Marighella, nosso conterrâneo aqui, do nosso estado, Bahia. Olhe só, gente, qual é a necessidade dessa política pública? Percebam que é uma pergunta, para mim, decisiva. Se você faz essa pergunta logo no início, você já tem condições de acertar mais à frente. Ou tem uma probabilidade maior de acertar. política armamentista do atual governo. Você quer se armar? Eu quero me armar? Qual é a necessidade? A Constituição diz que cabe à Polícia Militar o papel da segurança ostensiva. as guardas municipais servindo como auxiliar do processo. Não cabe guarda civil municipal fazer policiamento. esse é o papel da Polícia Militar. A Guarda Civil pode auxiliar. O papel da Guarda Civil é zelar pelos prédios públicos municipais, pelas praças públicas municipais, pelas ruas, e se identificar uma situação em flagrante, ela pode atuar, mas depois passar para quem de direito? Polícia Militar para a Polícia Civil. Qual é a necessidade de nos armar? Ah, é para proteger o patrimônio. Patrimônio em casa, patrimônio urbano, melhor dizendo, ou patrimônio rural? Ah, eu preciso ter uma arma em casa. As pesquisas sinalizam, inclusive, que não há relação para me proteger de furto, roubo, sobretudo de furto, que é mediante violência, aquele que comete o ato criminoso tem um fator decisivo, que é o fator surpresa. Não à toa, os próprios, as próprias instituições de segurança pública falam para a gente o quê? Não reage. Não reage. Não reage. Então, qual é a necessidade real se armar a população? É uma pergunta fundamental. É, para proteger a população, é para nos proteger, mas quem tem esse papel é a polícia militar. Percebam como essa pergunta é fundamental? A necessidade, turma, eu diria que ela está muito ligada ao conceito de, quando a gente debate políticas públicas, de vulnerabilidade. Vulnerabilidade. Sobretudo, de vulnerabilidade. Só que vulnerabilidade é um conceito político, social, econômico, ambiental. é preciso a gente compreender que o conceito de vulnerabilidade é um conceito em disputa. Ele é um conceito em transformação, não é um conceito fechado. Quem é de vitória da conquista, me perdoe, eu exemplificar tanto de vitória da conquista, mas coloquem aí no chat a realidade de vocês, né, mas só para fechar essa necessidade. Nós estamos aqui, turma, em vitória da conquista, passando pelo processo de reforma da Avenida Olívia Flores, que é uma das principais avenidas da nossa cidade. Beleza? Beleza. Já foi entregue uma primeira parte, agora está fazendo um processo de tamponamento, né, do canal de escoamento de águas de chuva. Beleza? Beleza. Bairro Brasil. Bairro Brasil. Eu gasto da UESB antes do período pandêmico, do bairro Brasil até a UESB, para quem conhece Vitória da Conquista, bairro Brasil é um bairro relativamente distante da UESB, que é o bairro da universidade, cerca de 45 minutos, assim, na maciota, para não chegar transpirando. 40, 45 minutos. Só que tem um detalhe fundamental. a parte inicial do meu percurso em uma ciclofaixa, em que várias vezes, e eu até já compartilhei nas redes sociais, Instagram, Facebook, várias vezes eu já tive que disputar com um motociclista. Porque vocês sabem que a ciclofaixa é aquela que é segregada, aquela que é separada, portanto, é mais segura. A ciclofaixa, aquela que é separada, mas não tem uma separação física, só tem uma separação ali com uma pintura, por exemplo, um olho de gato, é menos segura. É menos segura. O trabalhador e a trabalhadora no blog do Nádia, que eu já compartilhei para vocês, tem até um artigo nosso falando sobre o uso da bicicleta pelo trabalhador e pela trabalhadora e mobilidade urbana, trabalhador e trabalhadora no Brasil, antes da pandemia, agora nem se fala, se desloca em bicicleta. Pedreiro, pedreira, empregada doméstica, empregada doméstica, o professor, a professora, o comerciário, se desloca de bicicleta. Só que, por exemplo, na Avenida Brumato, que tem ali o bairro Brasil e Ibirapuera, pegando até o final da Avenida Brumato, quantidade enorme de bairros, Vila Serrana, Bateiaz 2, Miro Caio, o Senhorinha Caio, UBS, Simpo, eu tenho uma ciclofaixa. Olha aí. Eu digo que a Oliva Flores tem necessidade? Tem. Mas qual é que tem mais necessidade nesse momento? Se a gente pensar numa ordem de prioridade. Preciso fazer essa pergunta. Na Avenida Oliva Flores, as nossas pesquisas sinalizam que a ciclofaixa ela é usada originariamente para lazer. Lazer é importante também, mas olha, olha a ordem de prioridade, olha a necessidade. Portanto, pergunta central à necessidade. O valor social, econômico, ambiental, etc. como essa política pública ela vai mudar, mudar corações e mentes? Seja na educação, política de cotas, seja na saúde, o Programa Nacional de Imunização, seja na habitação, 7 milhões de déficit habitacional no Brasil, 12 milhões morando em favelas, 5 milhões de pessoas não têm um banheiro, cerca de 31 milhões não têm acesso a água potável, como essa política pública vai agregar do ponto de vista social, econômico, ambiental, etc. É preciso fazer essa correlação. Política pública, resultado efetivo. Política pública, resultado efetivo. As decisões, como elas serão pautadas, as agendas que a gente discutiu no nosso ciclo, os programas, os instrumentos, a implementação, o processo, o produto, mas não somente o produto, o processo é importante, turma, política pública, eu diria que ele tem um papel educativo. O processo da política pública, ele tem um papel educativo, mesmo que ao final aquela avaliação da política pública a gente não consiga avaliar positivamente, ou ter uma avaliação que caiba correções, isso tudo é educativo. A gente começa a ter uma valorização do corpo político na ação cotidiana da cidade, do estado, do país. As pessoas começam a ter poder e discutir efetivamente. não é simplesmente o produto, o processo, a participação, a discussão das partes interessadas, dos stakeholders, fundamental, turma. Política pública, eu tenho dito para vocês, mais importante é política pública de estado, que a gente consegue dialogar com vários atores e ela tem uma perenidade. Política pública com viés governista, estamos vendo aí em que você tem uma alternância, porque justamente a população não participa, ou participa de uma maneira protocolar, como diria, pegando aí a sexta-feira, não era amor, era cilada. Não era amor, era cilada, é de quem? A raça negra ou é molejo? Até me esqueci aí, depois vocês falam aí, de quem que é? Não era amor, era cilada. Eu acho que é molejo, mas pode ser raça negra também. Não era amor, era cilada. Então, o processo é importante. Os resultados, os impactos, uma política pública que não tem um impacto, sobretudo, um impacto positivo, ela tem que ser reavaliada, porque uma política pública pode ter um impacto negativo, ela tem que ser reavaliada. O contexto, por exemplo, esse momento que a gente vive, qual o contexto daquela política pública, as percepções das pessoas, por exemplo, eu falei da Olívia Flores, quando a gente fala da Olívia Flores, eu vi em debates que eu participei, teve um dia que entrou em um debate como esse um promotor de justiça que falou assim, ah, mas é o portal da cidade, tem que ficar bonita mesmo, a prioridade é o lugar que anda as pessoas, eu falei, porra, não assim que anda as pessoas, não é? quer dizer, quem são as pessoas? Cidade para as pessoas, mas quem são as pessoas? Quer dizer, quem habita em outros territórios da cidade não são pessoas? Ou, como diria Milton Santos, é uma relação de subcidadania? A gente vê como é que é. Isso, isso, gente, vai, pode olhar na cidade de vocês, é de uma política pública estruturada até uma coisa simples que aconteceu aqui em Vitória da Conquista um tempo atrás e eu denunciei nas minhas redes sociais que é a questão da iluminação para festejos de final de ano. Então, a Olívia Flores, Lâmpada, Lâmpada, a Tancredo Neves, cartão postal da cidade, eu falei, nossa, mas Conquista tem uma praça como a Norberta Aureste, para quem conhece aqui Conquista, nova, linda e maravilhosa e que tinha duas, três lâmpadas lá, que era um negócio assim, era melhor não ter colocado. Tem a praça que agora, inclusive, está sendo reformada pela atual gestão de Vitória da Conquista, a Praça do Cajá, lá no bairro Brasil, a Praça Ambrilo Neto, Marmore Neto, também conhecido como Praça do Boneco, uma lâmpada lá. Então, pode ser uma coisa tão insignificante, entre aspas, eu não acho insignificante porque faz parte justamente desse imaginário do que quem merece e quem não merece a uma política pública efetivamente estruturada. Percepções, sistemas, serviços, instituições, governança, como é avaliado a capacidade e o desempenho. Percebam, turma, a série de questões, só algumas que eu coloquei, etc., aí, o que se avaliar das políticas públicas. Com certeza, vocês têm outras questões, outras características para se avaliar aí, mas só para a gente ver como é importante essa questão. Por que se avaliar com base na Constituição, com base na Lei de Responsabilidade Fiscal, nós temos tribunais de contas, tribunais de contas da União, tribunal de contas do Estado, tribunal de contas dos municípios, nós não vivemos no coronelismo mais. A cidade, a prefeitura, o Estado ou a União não é fruto de um déspota. O rei sou eu, eu faço o que eu quiser. Não é assim. Nós vivemos em um Estado democrático de direito em que o regime é de check and balances, é de contrapesos e é preciso prestar conta. Infelizmente, turma, a quantidade de denúncias, de condenações no Brasil por improbidade administrativa são poucas. Fruto desse processo histórico, é bem verdade, é isso, e do coronelismo. Dessa visão patrimonialista em que o bem público é meu, quem está à frente é meu. No entanto, é preciso se avaliar, não só para efeitos legais, mas para compreender justamente essa relação que você tem com o povo. Eu até coloco aqui mais à frente, daqui a pouco que eu chego lá, que tem muita gente em política pública, eu não, por isso que eu coloquei em aspas, trata o usuário da administração pública como cliente. Não é cliente. É um usuário daquele serviço. é um usuário daquela política pública. Não há relação mercadológica. Não há ou não deveria ter relação mercadológica a partir das condições estruturais do capital. Então, prestar conta legal, fiscal, finalística, justamente para o povo, melhorar a intervenção, aquilo que a gente discutiu, o desenho, a gestão dos resultados. Hoje, nós temos aí essa nova faceta da tecnologia que se o gestor público, o portal, olha, com uma política pública importante de gestão democrática, portal de transparência. Vitória da Conquista, como é que está no portal de transparência? Santa Maria da Vitória, Ipico I, Jacaraci, Macaúbas, tem lá um portal de transparência dizendo efetivamente como é é gasto ou é uma uma caixa inacessível. Gerar conhecimentos, então, há políticas públicas, você tem como gerar conhecimento. Vitória da Conquista está passando pelo plano diretor urbano e eu sou o delegado da UES para o plano diretor urbano e só um espetinho e eu posso fazer críticas inclusive tranquilamente a atual plano diretor urbano que foi votado pela gestão do Partido dos Trabalhadores 2006 prefeito José Raimundo Fontes por quê? Escrevemos um artigo está aí disponível está lá naqueles no blog do Naja críticas duríssimas ao plano diretor urbano e estamos aí agora fiz uma fala está na no site da Prefeitura de Vitória da Conquista para quem não acompanhou teve uma audiência pública essa quarta-feira e fiz questão de elogiar vários artigos da minuta ainda vai ser aprovado pela Câmara de Vereadores do Novo Plano Diretor Urbano mas mais uma vez fiz a crítica mais uma vez fiz a crítica por quê? gerar conhecimento é fundamental sistematizar ações olha está aí um artigo científico que aponta o que não deu certo nesse plano diretor urbano por exemplo que instrumentos de combate à especulação como IPTU progressivo no tempo que tem que ter uma lei específica em janeiro a gente aprofunda isso tem que ter um prazo o plano de 2006 de José Raimundo Fontes da gestão do ex-prefeito José Raimundo Fontes do Partido dos Trabalhadores falou tem que ter o progressivo no tempo não colocou prazo até hoje não tem conquista e não tem Bicuí não tem Macaúcas não tem Piau não tem Santa Maria não tem Jacaraci e não tem praticamente 5.570 municípios do Brasil porque não tem prazo e porque é delicado na relação de força você aumentar o IPTU porque a pessoa não está abusando aquele imóvel no atual plano diretor urbano de conquista que foi a muda ou melhor no futuro vamos dizer assim colocou um prazo olha em um ano a prefeitura tem que mandar pra cama de vereadores a lei específica de IPTU progressivo eu falei ótimo se todo município fizesse isso estava em uma situação muito melhor saber se funciona e por que funciona lembra lá foro 1 foro 2 né política pública para que para quem ligado ligado ao debate da sociedade então pra que né então isso é importante saber se funciona e por que e por quem funciona gerar aprendizagens para o futuro nessa perspectiva intergeracional informar a tomada de decisão continuação ampliação redução termo você tem que ir acompanhando as políticas públicas e razões estratégicas pode ser até uma agenda oculta né do prefeito do governador da prefeita da governadora do presidente da presidenta legitimar contrapor a política eu entendo turma e é claro que eles não vão admitir que a atual gestão de vitória da conquista da Sheila Lemos está com agenda oculta porque o nosso acúmulo do nosso observatório das cidades e políticas públicas aqui de conquista tem sido denunciar sistematicamente a segregação socioespacial e a homogeneização de vizinhança aqui na cidade e agora início da da gestão da Sheila Lemos e o que ela tem feito junto com com a Emurc que é a empresa de urbanização que por sinal hoje o presidente da Emurc é é egresso dessa voz que vocês estão fazendo foi nosso aluno em 2019 foi aluno em 2019 o Diego e estão lá reformulando ou reformando as praças do lado oeste da cidade estão reformando o único estádio do lado oeste da cidade o Murilão então olha só legitimar contrapor a política na gestão anterior o prefeito Wesley Guzmão finado o prefeito Wesley Guzmão ele ingressou na justiça para suspender minhas redes sociais para suspender youtube facebook instagram e twitter dizendo que eu estava criticando ele eu não estava criticando ele eu estava criticando o que é feito na cidade o que eu faço aqui em conquista há 15 anos e a justiça me deu ganho de causa falou não o professor está exercendo o seu direito de cátedra ele não está fazendo isso pela primeira vez vídeo e os artigos publicados há desde de ser a gestão atual decidiu tirar essa bandeira vamos dizer assim da oposição olha peraí a gente está trabalhando para todo mundo então razões estratégicas das políticas nesse caso de lazer exaltar o desempenho do gestor obter dividendos políticos desviar a atenção de possíveis falhas da política e aí vai vai depender de cada de cada gestão a gente vê como o governo federal hoje trabalha muito com essa questão aqui desviar a atenção de possíveis falhas da política todo dia como eu falei a gente não tem trégua até brinco minha esposa deixa o vinho aí porque o Brasil nos força a beber pelo menos uma vez na semana um vinho uma cerveja para suportar e é sexta-feira né gente sexta-feira oito e dez a gente está aqui firme e forte a gente merece a gente merece e precisa né como será organizada né qual o escopo da avaliação quais as perguntas quem pergunta errado não consegue a resposta adequada então quais são as perguntas você tem que saber perguntar para avaliar a política você quer avaliar tem que saber perguntar quem vai realizar é o próprio poder público ele vai terceirizar vai contratar uma empresa com que métodos e abordagens qual a metodologia é por amostragem vai pegar um bairro vai pegar por sexo qual a metodologia para avaliar vai pegar só os usuários daquele setor qual a metodologia metodologia é fundamental eu orientei um TCC aqui na UESB de graduação não foi de pós-graduação de avaliação do parque urbano da Lagoa das Bateias e para quem não conhece fica no lado oeste da cidade também ali próximo às Ilhas Serranas Jardim Valéria Bateias e o aluno que fez esse trabalho Samuel Martins ele aplicou um questionário em Vitória da Conquista 250 questionários e com pessoas do entorno e afastadas no raio porque aqui em Conquista turma quem é de fora a Lagoa das Bateias é tido como um lugar que não é por exemplo policiado olha aí o debate de segurança pública na Olívia Flores tem viatura tem o PM tem a Guarda Civil mas na Lagoa das Bateias não tem o mesmo efetivo e aí a gente foi lá avaliar essa questão de segurança e aí ele chegou à conclusão a partir das perguntas que quem mora no entorno gosta da Lagoa das Bateias do parque né quem mora e que frequenta sabe que não é tão inseguro que a própria comunidade numa relação ali de coexistência de auto-organização trabalha pra manter inclusive tem mesmo pra quem fora Ibicuí Macaú Zipiaú Santa Maria Jacaraci quando tiverem a oportunidade de nos visitar aqui em Vitória da Conquista passem no parque urbano da Lagoa das Bateias tem um museu da fauna muito importante aqui nessa região de transição de Mata Atlântica e Caatinga e aí o que que a gente percebeu turma que quanto mais distante da Lagoa maior era a interpretação equivocada ah é porque é violento ah porque não é seguro é porque isso é feio até isso é feio não é arborizado né então isso é importante qual o método né e a nossa conclusão foi que para quem é do entorno o parque é importante é seguro e é bonito e é bonito poderia melhorar pode melhorar pode com quais dados informações de quais fontes em quanto tempo com que recursos com quais parceiros então como será organizado também é uma etapa fundamental na avaliação quais os critérios de sucesso e fracasso é preciso que o gestor público mesmo que a gente é da gestão pública tenha um cuidado objetivo com cuidado subjetivo quantitativo qualitativo mas você não pode personalizar isso tem que tomar muito cuidado com essa questão de personalizar o sucesso e fracasso daquela política pública eu me lembro de de uma grande eu considero uma grande referência na arquitetura e urbanismo a professora Hermínia Maricato professora aposentada da USP ela fez parte da gestão do primeiro governo Lula 2002 2006 e ela era auxiliado Olívio Dutra que na época era ministro das cidades Olívio Dutra é uma grande referência na administração pública foi prefeito de Porto Alegre foi governador do Rio Grande do Sul uma grande liderança bancária anda de ônibus até hoje participando de uma live com ele esse dia e ele me contando várias coisas e ele não sabia nem mexer aqui quem estava auxiliando ele foi a auxiliando foi a filha então a Hermínia Maricato vocês se lembram que depois da crise do Mensalão 2004 o governo Lula teve que realizar ali uma reestruturação naquele federalismo de coalizão um governo de trabalhadores com frações da burguesia e entregou literalmente o Ministério da Cidade ao PP ao Partido Progressista e ela saiu todo mundo que era do Partido dos Trabalhadores saiu e ela ficou assim amargurada por um tempo escreveu até um livro você não pode tem questões que você tem que tomar cuidado para você não somatizar inclusive com base em quais critérios a política será avaliada quem define os critérios qual a sua justificativa como serão comunicados como serão aplicados como serão revistos é preciso ter parâmetro se tem uma coisa que falta muito ainda na administração pública é um parâmetro um protocolo fazer e seguir né lembrando aí os comentários sobre o PNI tem que ter o protocolo e tem que seguir tem que revisar tem que acompanhar tem que ver quais são os critérios desse processo viu qual o uso da avaliação né quem vai usar é o aponta é o chão do serviço é ou é o secretário na PEC 32 tem um perigo tremendo uma grande armadilha que quem é que vai nos avaliar agora também é o superior hierárquico e um critério para mim bastante vago da nossa eficiência então a avaliação da política pública quem vai usar essa avaliação para quais finalidades para quais propósitos né quando será usada né será usada de maneira permanente ou será usada só de maneira conveniente quando o dado é ruim esconde-se quando o dado é bom aparece né eu não quero vacina quando tem vacina olha já foi 100 mil pessoas vacinadas agora que eu estou com medo de vacina adolescente não ah mas depois daqui um tempo vacinamos adolescentes quando será usada de que modo com qual finalidade com qual finalidade com qual finalidade quando será usada só o ano que vem só no período anterior as eleições isso é importante que a gente possa fazer esses questionamentos também né aqui gente só para vocês verem eu não tenho tempo para aprofundar todas eu como sempre né turma eu vou deixar esse material né isso Maria Diego Gomes sou secretário de transparência e controle excelente parceiro de trabalho ô Maria gosto muito do Diego inclusive somos amigos do do Instagram né foi um ótimo aluno conversamos muito é um ótimo quadro é um ótimo quadro o Diego e uma competência muito grande eu acho que o Diego ele tem uma condições já tive na prefeitura conversando com ele de fazer uma grande contribuição à gestão pública municipal e fez aí eu como vocês foi o Diego foi nosso aluno em 2000 2019 não foi meu orientando né ele queria que eu orientasse efigênio inclusive já me pediu aqui mas eu não sei se vai geralmente segue-se a mesma lógica então assim eu oriento quem trabalha com os temas que eu trabalho políticas públicas planos diretores urbanos ele queria fazer outra discussão e aí como geralmente 10 15 20 para cada professor então do universo total de professores depois é feita a divisão para orientação do TCC e foi uma experiência muito boa também na época que nós tínhamos alunos de Tabuna aqui de Vitória da Turquista também e foi de Guanambi nossa lembro de um trabalho que eu que eu orientei sobre política nacional de resíduos sólidos e a gente vai chegar a esse momento aí também então gente como eu falei só algumas abordagens para que vocês possam ter uma uma visão e eu vou como eu disse compartilhar também esses slides para os tutores então modelos de efetividade avaliação orientada a objetivos atingidos avaliação orientada a resultados uma avaliação como se fosse um gol livre uma avaliação livre avaliação orientada ao cliente entre aspas muitas aspas eu acho que cliente é o usuário avaliação orientada aos stakeholders as partes interessadas do processo uma avaliação global uma compreensão mais evolutiva de toda a política pública modelos econômicos que a gente tem que tomar cuidado produtividade eficiência então está dando lá está dando certo e tudo mais tomar cuidado e a modelo profissional revisão de pares eu vou falar rapidamente de todas gente mas o que a nossa experiência tem sinalizado é que a gente não deveria ter somente uma abordagem na avaliação de políticas públicas a gente deveria trabalhar com mais de uma abordagem no mínimo duas na avaliação da políticas porque todas são incompletas na medida de cada caso todas são incompletas então só rapidamente aqui turma avaliar o modelo de efetividade avaliação orientada a objetivos atingidos aqui eu vou colocar os pontos prós e contras medidas de alcance avaliação de impacto é o mais adequado questões básicas básicas os objetivos planejados foram alcançados as mudanças são devidas à política então tem uma relação que a gente chama de nexo de causalidade critério de mérito da política a discrepância ou descompasso gosto até de usar umas situações de descompasso entre os objetivos declarados da política o resultado alcançado é a medida do sucesso da política é a medida do sucesso da política e algumas tarefas identificar e clarificar os objetivos da política avaliar os objetivos num dado ponto de tempo adequado para se alcançar os objetivos e monitorar a evolução dos indicadores e avaliar o impacto das políticas para objetivos declarados então argumentos a favor democracia que não é pouca coisa os cidadãos estão interessados em saber se os objetivos foram atingidos se o governo cumpriu suas promessas se houve desvio dos objetivos inicialmente traçados etc a pesquisa que você pode ter um dado ali oferece uma solução objetiva para o problema do critério de avaliação como atribuir valor a uma intervenção simplicidade fácil comunicação aplicação entendimento inclusive de todos os atores sociais algumas dificuldades como eu falei por isso que é interessante que você use mais de uma abordagem porque elas podem ser e é são complementares são consideradas não consideram os custos da intervenção objetivos inclusive isso é importante nesse debate que eu tenho feito muito com a prefeitura quase sempre fala assim olha o poder público municipal precisa de orçamento tal então você tem que tomar cuidado claro tem responsabilidade nesse sentido não consideram os custos da intervenção objetivos são nebulosos ambíguos mal definidos sobre inclusive etc objetivos indeterminados objetivo ônibus a sua cidade mais vitória da conquista ônibus é uma política pública não é então o que que é terminal de transbordo uma política pública não é então tomar muito cuidado com isso e catálogo de objetivos minha caneca vocês vão se despedindo aí da caneca pelo menos por agora eu amo os cuis não deu nem para fazer sorteio que eu nem tive tempo de arranjar outra dessa mas na próxima disciplina eu vou fazer o sorteio de uma de uma caneca para cada polo pode anotar aí e cobrar ignorar efeitos não intencionais efeitos perversos e efeitos colaterais agendas ocultas objetivos declarados objetivos não declarados então acontece muito isso em várias situações quando um artigo da lei tanto o ato de ter aquele artigo como o ato de não ter então por exemplo no plano diretor urbano agora que está sendo discutido só para exemplificar existe um instrumento que a gestão do ex-prefeito Haddad Fernando Haddad de São Paulo estava usando e estava sendo referência para Paris para Nova York inclusive lá o plano diretor urbano de São Paulo da gestão do Fernando Haddad recebeu um prêmio da ONU e tem um instrumento que é o chamado cota de solidariedade que é uma forma de você estabelecer uma área por exemplo acima de 20 mil metros quadrados uma porcentagem por exemplo 10% de habitação de interesse social então você tem um bairro você tem um loteamento que tem lá acima de 20 mil metros quadrados você 10% habitação de interesse social então qual é o objetivo disso gente acabar com a homogeneização de vizinhança ou com a segregação socioespacial veja próximo ao Wesley ou próximo a Olivia Flores tem minha casa minha vida do antigo programa faixa 1 aqui em Vitória da Conquista olhe na sua cidade veja o Minha Casa Minha Vida que era estruturada em três faixas de 1 a 2 de 3 a 6 e 6 a 9 o de faixa 1 tem nas áreas mais elitizadas da cidade nobre eu não uso porque nobreza não existe no Brasil aqui em Vitória da Conquista está lá nos campinhos está lá no mirocário que são distantes periféricos da cidade olha só aí eu perguntei para eles olha nessa reunião a cota de solidariedade nós discutimos isso nós discutimos isso e não está aqui aí a prefeitura teve que assumir ah não não está diretamente não foi recepcionado a gente colocou de outras formas enfim não colocou mas na última audiência pública aqui em Vitória porque isso houve uma demanda forte uma pressão de legalização dos chamados chácaras rurais ou loteamentos rurais que ficam que ficam fora do perímetro urbano e o artigo apareceu lá ela ainda está na Câmara de Vereadores a gente volta a esse enfrentamento não considera os problemas de implementação relação convencional da relação político-burocrata modelo racional legal então a administração pública com todo o carinho e solidariedade aqui turma garantindo aí a divergência política pública não pode ser gestada não pode ser planejada e gestada por burocratas de gabinete que não conhecem a realidade concreta como foi dito aqui nos comentários que é pensa um modelo ideal uma cidade ideal um estado ideal mas desconhece o real então é um burocrata literalmente burocrata aí na acepção negativa do tempo né então vamos lá avaliação de efeitos colaterais buscar avaliar os efeitos não intencionais declarados previstos ou não previstos da intervenção que podem ocorrer fora da área do público alvo da intervenção os efeitos colaterais não analisados em relação aos efeitos previstos intencionados pela intervenção e efeitos colaterais podem gerar problemas que vão exigir novas intervenções questões básicas existem efeitos fora da área público alvo da intervenção e efeitos colaterais mas na frente até eu termino inclusive tem uma tolerância comigo hoje já que é a última aula eu termino com um exemplo da questão do Bolsa Família que foi uma questão que agora auxílio Brasil como agora o Minha Casa Minha Vida é Casa Verde e Amarelo que foi uma questão recorrente aqui no nosso debate também é esses são devidos à política esses efeitos comprometem os efeitos intencionados pela intervenção então olha só como o Bolsa Família é um exemplo emblemático de efeito colateral relacionado com a política com a conjuntura o atual presidente da república e tem vários vídeos várias manifestações em que ele e os seus há séculos diziam afirmavam que era Bolsa Esmola Bolsa Esmola Bolsa Migalha e outros outros nomes outros adjetivos agora olha só como o Bolsa Família é reformulado ele virou um elemento fundamental está relacionado numa política pública ou numa situação de sobrevivência eleitoral olha só como as coisas podem se metamorfosear e a gente nem perceber critério de mérito da política o balanço dos efeitos colaterais não deve levar a nulidade do valor dos resultados intencionados alcançados pela intervenção tarefas identificar e clarificar os objetivos das políticas e o público alto identificar efeitos fora do público alto realizar o balanço dos efeitos colaterais e dos efeitos intencionados e alcançados pela intervenção argumentos a favor complementam o mapa de efeitos então como eu disse sempre importante trabalharmos com mais de uma abordagem mais de uma abordagem complementa o mapa de efeitos de uma intervenção permitindo um melhor julgamento do mérito global da intervenção quanto ao conjunto dos seus efeitos dificuldades temos o processo de legitimação da política programa tende a ressaltar os efeitos potencialmente positivos omitindo potenciais efeitos perversos e colaterais a maior parte dos efeitos colaterais não são previstos mas descobertos após a intervenção ou não isso acontece tem efeitos colaterais que não não eram previstos e tem efeitos colaterais inclusive da política porque você nem consegue identificar depende lá das perguntas como é que você vai avaliar qual é o interesse de avaliar em que momento você vai avaliar a identificação de efeitos colaterais não é simples como eu falei aqui eu vim te falar podem ocorrer efeitos auto-evidentes que você consegue perceber mas ninguém aqui é mãe de nada mas podem ocorrer efeitos silenciosos exigem investigação e recursos como em geral não são antecipados não se pode especificar a priori os critérios de julgamento de valor desses efeitos dificultando o julgamento de mérito global da intervenção a revelação de efeitos colaterais negativos leva a necessidade de novas intervenções e virtualmente o aumento dos custos da intervenção original em uma política pública você pode ter um orçamento público inicial teve efeitos colaterais não identificados mas que houve necessidade de reposicionamento da política pública em muitos casos eu diria turma na maioria dos casos é mais importante ou seria mais adequado você realizar um aporte de financeiro para reposicionar a política pública do que eliminar extinguir aquela política pública ela pode deve ter situações de correção mas em muitos casos o mais adequado é você reposicionar a política pública e não fazer a extinção dessa política pública pode até ser extinta mas não é o mais adequado o interesse dos tomadores da decisão recai sobre os efeitos intencionados pela intervenção foco da avaliação e raramente se ocupa os efeitos colaterais e já já estou terminando gente eu vou pedir só um pouco de calma né como diria a Lenine né um pouco de paciência para a gente fechar nisso que eu programei para essa aula final avaliação orientada a resultados nessa avaliação livre eu vou até ler mais do que comentar para a gente conseguir dar conta o foco são os resultados da intervenção como um todo o avaliador deve identificar os efeitos da intervenção numa perspectiva de avaliação cega entre aspas não é tão cega assim você tem que ter alguns parâmetros né questões básicas quais os resultados derivam da política qual o balanço que se faz então políticas públicas você tem que vislumbrar mais de uma possibilidade de resultado no cenário no desenho por isso que é importante o desenho um resultado um resultado dois resultado três e você ir acompanhando esse processo critério de mérito da política o julgamento do mérito a relevância dos achados e a ação futura deve ser deixada aos tomadores de decisão tarefa as tarefas desse processo identificar os efeitos pós intervenção da política pública identificar aqueles que se derivam da intervenção apresentar o balanço dos efeitos produzidos na intervenção argumentos a favor também dessa abordagem permite a identificação do conjunto de efeitos da política a abordagem livre permite a identificação do conjunto dos efeitos da política pública de modo livre em relação àquilo que os domatórios da decisão declaram como objetivos gente eu vou confessar para vocês é porque a literatura coloca e eu preciso falar para vocês mas eu tenho medo desse tipo de abordagem livre e sim um mínimo de parâmetro confesso para vocês que é um temor meu fica muito na discricionariedade os efeitos de uma política são múltiplos e a maioria deles não são conhecidos pelo seu proponente a prior dificuldade não considero os custos da intervenção é relevante levar em conta os objetivos programáticos do governo viu aí qual o programa do governo pois interessa ao cidadão saber se o compromisso foram cumpridos pelo governo eleito isso é fundamental nessa avaliação livre aí seu programa de governo tem uma relação com o que está sendo efetivamente cumprido que é uma coisa que a gente não faz infelizmente como cidadão como cidadã analisar o programa de governo e depois acompanhar tem muita gente que fica assim muita gente boa inclusive decepcionado com o Bolsonaro com o presidente da república você lê o programa de governo? não deveria porque ele está fazendo o que ele disse lá no programa de governo talvez até pior mas o mínimo está lá deveria ter lido o programa de governo ingenuidade dá nisso ingenuidade de uns maledicência de outros avaliação orientada ao cliente eu gosto muito da expressão usuário mas respeito quem acha que o usuário do serviço público é um cliente eu não uso essa expressão cliente por isso está entre aspas parte dos objetivos expectativas preocupações e necessidade dos destinatários das políticas programas considera-se que todos os aspectos da intervenção podem ser consideradas a partir da perspectiva dos clientes questões básicas a política programa atende as necessidades dos destinatários a política programa atende a expectativa e desejo dos destinatários critério é uma situação meio individualizada por isso que eu não gosto tanto dessa abordagem critério de mérito da política o julgamento de mérito a relevância da política programa e buscado junto ao destinatário e portanto os critérios da valoração varia uma relação tanto quanto individualizada eu tenho dificuldades com esse tipo de abordagem tarefas identificar e localizar os destinatários da intervenção os clientes analisar a cobertura e analisar a visão dos destinatários sobre intervenção pesquisa de satisfação pesquisa de satisfação é coisa inclusive ligada sobretudo a iniciativa privada você está satisfeito a gente pode ter outros nomes para avaliar uma política mas enfim argumentos a favor os destinatários da política pública tem o direito de manifestar suas preferências demandas reclamações desejos aos provedores da política isso é importante os destinatários assumem responsabilidade sobre o conteúdo forma qualidade quantidade da provisão de bens e serviços na medida que opinam e fazem escolher sobre eles muito mais individual do que coletivo eu diria que a saída é pelo coletivo a dificuldade se não considera os custos da intervenção a multiplicidade dos critérios dificultam a síntese ou balanço da intervenção a opinião dos destinatários é variante e influenciável por aspectos conjunturais oscilação do valor atribuído à intervenção e aí vai então é uma abordagem bastante bastante delicada avaliação orientada aos stakeholders gente aqui só pra ir fechando eu vou tá chegando no meu horário aqui então eu vou tentar dar uma avançada aqui desse material mas aqui a avaliação em que os participantes tem uma uma relação de privilégio vamos dizer assim então os stakeholders tomam parte na avaliação as partes aí interessadas protagonismo dos stakeholders em definir conduzir a avaliação responsabilidades de avaliadores em ouvir e selecionar o foco da avaliação a partir do que dizem os stakeholders modelo qualitativo que predomina dessa abordagem observação em métodos interativos observação participante entrevista em profundidade de grupos focais e etc é uma abordagem bastante interessante eu tenho um uma relação de proximidade eu acho que é uma abordagem bastante adequada critério de mérito da política o mérito da política é avaliado pelos stakeholders então tá ali no processo constantemente as partes opinando a partir dos resultados entregues da avaliação tarefa identificar e sonhar com os stakeholders de seu interesse suas necessidades em torno da avaliação e seu conhecimento sobre intervenção conduzir a avaliação e é estreitar ô turma só um detalhe eu tô um pouco preocupado com o tempo eu vou fazer uma consulta aqui já que nós temos essa relação democrática eu preciso de mais dez minutos chegou aqui no nosso tempo de aula que eu estimei pra vocês eu preciso de mais dez minutos aqui coloca aí no chat se vocês deferem esses dez minutos aí pra eu ficar mais tranquilo aqui se não eu saia aqui desinvestado tem umas dez minutos aí da paciência de vocês só pra eu fechar aqui esse debate coloca aí no chat só pra eu ver como é que tá aí pronto pronto aí a Maria colocou tranquilo Daniele ok Raio ok DiAngelo ok Gilbert beleza mais dez minutinhos aqui pra gente beleza Emiliano muito obrigado agradeço a turma aqui já que a gente vai continuar com o fórum e com a atividade até quarta-feira mas só pra gente fechar aqui esse debate então gente na avaliação de stakeholders identificar e sondar os stakeholders seu interesse e suas necessidades em torno da avaliação e seu conhecimento lembrando que stakeholders aí são as partes interessadas né conduzir a avaliação e estreitar a comunicação com os stakeholders né argumento de favor maior conhecimento do stakeholder para informar a avaliação né a utilização dos resultados da avaliação a classificação dos objetivos então tenha um carinho com esse tipo de abordagem dificuldade não considera os custos da intervenção é praticamente uma dificuldade da maioria das abordagens né quando a gente trata de administração pública a gente tem que ter essa preocupação há dificuldade prática em se considerar todos os stakeholders e limitação de tempo e recursos da avaliação então todos os interessados participam todos os interessados estão mobilizados tem que ter essa sensibilidade não há um critério único para definir quem são os stakeholders quem define é o poder público municipal é uma plenária é um conselho municipal é uma audiência pública né isso é isso é uma coisa delicada ainda nesse processo e risco dos avaliadores adotarem uma teoria pragmática da verdade o valor da verdade fica condicionado aos interesses perspectiva dos stakeholders né então a gente tem que tomar muito cuidado com essa correlação de força que ocorre no debate de políticas públicas então não há turma vacuo político se você está discutindo uma política pública em que o outro ator social está atrofiado vai ter uma sobreposição da outra parte interessada então o stakeholder as partes interessadas é importante mas a gente tem que estar ali sempre pensando se há uma correlação de força minimamente isonômica com o mínimo de igualdade nesse processo porque do contrário isso não é aceitável quando você tem atrofiado um ator social e o outro literalmente tomando conta desse processo como diria a música mais uma vez cada um no seu quadrado e dando oportunidade a todos e a todas avaliação global avaliação não deve restringir aos resultados mas incluir o desenho a tomada de decisão a implementação o foco da avaliação é no julgamento intencionado e realizado questões básicas o objetivo da intervenção foram realizados a estratégia de implementação ocorreu como planejada o resultado produzido foram esperados então são questões que devem ser observadas critério de mérito da política todas têm um mérito você pode até discordar e como eu discordo mas a nossa literatura dos últimos 60 anos de políticas públicas vem colocando todas têm o que eu falo sempre turma é não usar ou preferencialmente não usar só uma forma de abordagem critério de mérito da política o mérito da política é avaliado em relação às diversas fases do ciclo a partir da comparação entre o almejado e o obtido e a partir dos critérios para estabelecidos explícitos tarefas identificar e comparar as intenções em termos de objetivo estratégia e resultados com o produzido de fato então para a gente sempre combater o descompasso a discrepância em aquilo que é olha gente gostaria até de falar isso o Brasil sempre teve invariavelmente uma história de planejar de ter planejamento de políticas públicas de gestão de políticas públicas o detalhe é sempre esse processo do planejado e do executado da gestão então esse descompasso essa discrepância é que não pode não pode ocorrer argumento a favor se ocupa especificamente com o processo de implementação da intervenção permite explicar o que se observa com os resultados leve em consideração fatores do ambiente em que se dá intervenção dificuldades não considera os custos da intervenção não considera a visão destinatária da intervenção o foco nos objetivos oficiais dificulto que se quer identificar com os efeitos colaterais modelos econômicos turma eu vou só passar porque eu tenho uma dificuldade muito grande de trabalhar eu coloquei mais as qualitativas mas vou deixar o material aí no fórum a gente pode conversar porque eu tenho um cuidado muito grande um temor muito grande com avaliação eminentemente econômica produtiva inclusive por força da reforma da administrativa PEC 32 pela própria visão do artigo 37 da constituição a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão do modelo meramente econômico produtivo é uma abordagem é mas a gente tem que tomar muito cuidado então vou superar aí justamente passar para o último slide aí esse modelo de profissionais também ele é importante mas a revisão de pares também não é tão adequada assim é boa mas não é suficiente e tem problemas também como toda abordagem eu priorizei as mais quantitativas qualitativas ali do último processo e aí nosso último slide viva eu não sou um professor de slide viu gente mas o pessoal fala assim agora nesse momento tem que trabalhar com slide então às vezes eu programo mais slide do que eu consigo falar e comentar porque eu falo muito eu comento muito enfim chegamos aí a última slide só para a gente pensar né só para a gente pensar nessa relação de avaliação efeitos coletariais efeitos perversos e eu fiz questão de colocar aqui gente porque o nosso nosso presidente Jair M. Sérgio Bolsonaro na última semana ou na última na última quinzena ele falou que as pessoas estavam comendo mais né mesmo a inflação chegando a dois dígitos a carexia a gente sente em cada ida ao supermercado é palpável em cada ida mesmo assim eu tenho ido semanalmente para até para até tentar ver se tem uma diminuição tal minha esposa minha companheira não gosta não vou até confessar aqui mas está faltando tal coisa você não pode antes você comprar mais duas coisas de cada até eu falar não estou comprando semanalmente para ver se na próxima semana o preço abaixa mas o preço só aumenta infelizmente né é rir para não chorar vai sair uma lágrima aqui agora mas é só para a gente pensar aqui gente nessa relação público-alvo sempre pensar no efeito almejado positivo efeito perverso né que não é não é o o almejado né então se tem um efeito almejado positivo e tem um efeito perverso não almejado acaba que a política em tese né a gente vai retomar isso lá no fórum ainda quem ainda não participou desse fórum 3 é um efeito nulo né foco da avaliação de objetivos atingidos público-alvo também é efeito colateral previsto ou não previsto se você tem um positivo ou negativo em tese em tese você tem um efeito nulo aí né nessas relações aí só pronto é porque é o último é tudo né então intervenção no Bolsa Família né então público-alvo aí né o ponto positivo reduzir a desnutrição né então eu não sei se vocês viram que o presidente falou que as pessoas estão comendo mais tá então aí eu coloquei aqui efeito nulo entre aspas é uma provocação aumento aumenta a incidência da obesidade será mesmo com o valor da Bolsa Família né reduz a denunciação ou efeito positivo aumenta a incidência da obesidade então as pessoas usuárias do programa Bolsa Família ou é Auxílio Brasil elas estão comendo mais chegando a uma situação de obesidade olha só como você tem que tomar cuidado no processo de avaliação porque você pode chegar a uma avaliação de efeito nulo veja como a pergunta ela é importante o momento da pergunta ela é importante e qual é o objetivo da pergunta né tá lá público não-alvo aqui é pro público-alvo aqueles original aqui é pro público é colateral aumentar a frequência da escola opa né a vinculação tal carteira de vacinação frequência escolar né aí você coloca lá o público não-alvo foi até uma pergunta que fizer o professor o que você acha do auxílio emergencial aí eu vi muita gente falando assim ah ele é importante aqui no chat mas tem muito é muita gente que não 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 deveria tá recebendo não tem fiscalização então tá lá subdeclaração de renda subdeclaração de renda pessoas inclusive em alguns casos servidores e tudo mais recebendo por sua família então olha só as perguntas como são importantes opa é importante aumentar a frequência escolar é aí você coloca lá como um efeito negativo subdeclaração de renda aí de repente você pode desqualificar o programa olha só é um programa que não serve pra todo mundo tem muita gente comendo muito tem muita gente tá recebendo e não precisaria efeito nulo daquela política pública efeito nulo daquela política então olha só como isso é delicado gente nesse processo é estão perguntando aqui se tem frequência frequência tem frequência a frequência é a gente aqui então a gente só vê aqui alguns comentários vê se eu dou conta aqui nesses 10 minutos finais eu vou dizer é tanto comentário que eu não vou dar conta não eu acabei me passando me empolgando aqui é peguei aqui Emiliano colocou de Emiliano Emiliano boa sorte o produto não seria então um mecanismo de avaliação de eficiência do processo Emiliano sim mas ele não pode ser o fim ensino o que eu defendo tanto no processo de avaliação ensino aprendizagem como e no EAD a gente faz dessa forma é que você deve ir avaliando por etapas então você não pode ter um produto único de avaliação desse processo então perceba como você tem um fórum aqui no nosso caso foi pontuado você tem uma atividade um foi pontuado e aí sucessivamente então o produto ele ele tem uma intencionalidade ligado às atividades que a gente fez ao vídeo ao texto o artigo que eu coloquei pra vocês o debate que a gente fez aqui tudo tem uma intencionalidade então perceba Emiliano que o produto ele é o resultado mas ele não pode ser um fim em si mesmo eu eu parto da premissa que a gente tem que tá sempre avaliando as etapas os processos a gente vai ter uma visão mais holística desse processo de avaliação que simplesmente tem uma prova imagine na política pública trabalhando com analogia da vamos chamar assim da questão escolar se você simplesmente pega uma prova lá no final pra uma prova por unidade seja lá o que for eu com meus alunos tento fazer uma avaliação constante não faço chamada olha chamada é uma forma tá aqui vocês preocupados com a chamada chamada é uma forma de avaliação eu não faço chamada o parto da premissa é que a gente tá aqui num processo de reciprocidade Roger colocou na verdade esse governo fez foi nada a não ser acabar com tudo que foi conquistado lamentado concordo com você Roger até os servidores públicos foram prejudicados olha a reforma administrativa que foi enviado ao congresso tá aí né pra ser votado um absurdo liberar a contratação temporária e a terceirização em vez de concurso é o desmonte né hoje é o desmonte da administração pública Alana concordou com você Eric colocou segurança dever do estado também com certeza com o atual governo temos que nos proteger tendo armas em casa e eu discordo de você que ter armas em casa é se proteger a quantidade de acidentes domésticos e eu não tô preparado você Erica não está preparado mas ah vou fazer prova de tira e tudo mais pra uma relação belicosa a gente não tem esse preparo pra esse tipo de atividade quem tem as polícias vocês de segurança né o Zônio colocou que isso ficou claro no esquema de compra da vacina denunciado com servidor de carreira sem servidor concursado as porteiras ficarão abertas para bajuladores com certeza a gente vai voltar um período pré-constituição eu me lembro gente chamado delegado muita gente aqui é de minha época e um pouco mais velho também mas a gente chamava delegado de calça curta né que muito município tinha delegado que não era concursado que era uma política de parentela com o prefeito da cidade aí teve concurso agora só pro concurso imagina se a gente voltar essa relação de delegado de calça curta como aqui a gente chamava nessa expressão né não sei se é aí na região de vocês hoje colocou é isso a intenção de Bolsonaro Leozoni concordo com você Paulo Guedes está nessa linha está aí uma maneira de enfraquecer a democracia com certeza boa noite cheguei de viagem Guilber chegou de viagem a Maria está concordando lá que molejo muito bem Maria que não era amor era cilada era de molejo Roberto também Roberto também confirmou então viva o molejo aí Giovanna nós moradores da Zona Oeste sofremos com a falta de infraestrutura fazer caminhada 5 da manhã a partir das 17 com certeza a gente tem debatido isso Giovanna a disputa é muito grande e um verdadeiro caos a beleza e o lazer como sempre é aplicado somente a elite infelizmente concordo com você vamos ver se muda aí né Márcia colocou muito boa essa aula estou amando ô Márcia isso foi lá 8 e 6 da noite a gente já está quase 9 horas da manhã Eva colocou boa explanação professor muito obrigado Eva Roberto colocou Brasil precisa mesmo ser inventado uma triste realidade com certeza muito das mazelas que a gente vive hoje é no período imperial então a gente precisa de um projeto de nação um projeto popular para esse país Giovanna Lazena Zona Oeste Lagoa das Bateia Total Madono 7 milhões Giovanna foi orçado pela administração para a requalificação daquele espaço tem 7 milhões aí tem se fosse na Olívia Flores teria segurança pública para quem por quem quem Roberto colocou aí temos um artigo inclusive não sei se o Roberto é daqui de Conquista que a gente dialoga com o mapa da violência aqui de Vitória da Conquista os bairros mais violentos Campinhos e Patagônia aí a gente vai ver lá não tem saúde não tem escola não tem lazer só agora chegou uma praça lá no Alberto Aurente né Roberto Hermínia Terezinha Menon colocou aqui né obrigado Roberto ela do BR Cidades Daniela Ibicui segue vacinando vive Ibicui vive a insurgência aí de quem os municípios e estados que continuam vacinando o que parece a vacinação de adolescente foi suspensa com base fake news fake news é uma fake news e há o atual governo federal sinônimos né Sérgio só pra lembrar professor em Vitória da Conquista tem muito blog de notícias por conveniência com certeza Sérgio tem um autor a gente não tem tempo de trabalhar recomendo você um historiador na verdade Heber Thompson Heber Thompson que ele tem um livro fabuloso chamado meio de comunicação na era de massa vai muito nesse nessa forma de massificação da comunicação que os blogs aqui de conquista do Brasil inteiro né Vitor poderia ser uma caneca para cada aluno Vitor você quer quebrar eu sou assalariado Vitor eu não tenho condições de dar uma caneca pra 150 alunos é o meu desejo mas não tem como até a logística seria complicada Sérgio colocou aqui professor Cláudio parabéns pela maneira como o senhor conduziu a disciplina ô Sérgio eu que agradeço mais uma vez agradecendo a todos e a todas e todes né a temática política será muito importante para o nosso conhecimento muito obrigado eu que agradeço fico feliz que vocês possam levar para o cotidiano para além da academia fazer um artigo eu tenho um pé na realidade já diz o grande Frei Beto né grande pensador a cabeça pensa no lugar em que os pés pisam então não adianta nada você aí a lógica produtivista vamos fazer artigo gente tá lógica produtivista importante que a gente tem que ter no chão de Carlos mais uma ótima aula gada de Carlos Samara ótima condução mesmo Sérgio excelente aulas valeu Samara de Ângela excelente Gabriela um presente na sexta-feira essa aula sexta-feira é difícil né Gabriela mas sexta-feira você vai dar aula falou gente Gilber ele é show que nada é um prazer que tá aqui com vocês Alana muito Maria professor participar de suas aulas é uma satisfação já estou triste você é excepcional ô Maria janeiro tem mais para mim que gosta de políticas públicas que já estou é uma emojinha aqui eu acho que é com saudade não sei parabéns todos os debates foram excelentes Tonio Neto já fica com saudade também tô com saudade janeiro tem mais hoje colocou excelente Roger excelente aula professor obrigado Roger Erika professor parabéns aula excelente valeu Erika Marcos se tiver alguma dúvida gente da atividade também coloque aí tal que a gente já tá finalizando sobre o tema de políticas públicas Marcos combate a segregação urbana na construção do plano diretor urbano recomenda a minissérie show me não conheço Marcos vou 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 ver tem muita coisa boa aí fica uma dica até para a próxima disciplina é em janeiro né é o de meira aula top fechamento com chave de ouro que bom eu fico feliz Alana chave de ouro mesmo já estamos já a caneca essa caneca essa caneca Francisco Julião dizia que foi um dos líderes da Ligas Camponesas dizia que me dê sem advogados que eu faça uma revolução eu vou plagiá-lo e falar me dê aí 150 canecas que a gente faz uma revolução caneca foi sucesso Bolsa Família é instrumento de valoração ou desvalorização da dignidade do cidadão ô Carlile eu entendo que valoração eu entendo que Bolsa Família é um instrumento importantíssimo de manutenção de uma subsistência mínima né como diria o grande Eduardo Suplicy é uma renda mínima uma renda cidadã para você garantir o mínimo que a Constituição chama de mínima existencial então eu entendo que é uma política acertada que veio desde o governo de Fernando Henrique ainda de maneira fragmentada com a saudosa Ruth Cardoso né acertado o governo acertou em continuar né agora reformulando tal mas por conveniência né Josane colocou excelente professor compromissado até breve valeu Josane Daniel ele justamente sempre eu digo isso nunca vendeu nada diferente do que vem fazendo né relacionado ao presidente né o programa de governo gostei dos seus slides muito ricos cheios de conhecimento vou compartilhar para vocês se eu não consegui compartilhar hoje compartilho na segunda porque terminando aqui vamos tomar um vinho para brindar Eva Bispo gostei dos seus slides quem não toma vinho toma suco quem não toma suco toma água importante a gente bebê morar gostei dos seus slides já foi pode continuar aqui já foi já foi já foi já foi então gente agradecendo qualquer dúvida segue por mim tudo bem já foi isso aqui já foi do foi do da enquete qualquer dúvida sobre atividade 3 sobre o fórum 3 temos até quarta-feira para finalizar a nossa disciplina né Raio colocou aí muito boa aula beleza é saltei aqui professor este tempo foi prazeroso demais Maria ouvi o senhor pena que acabou Maria o prazer foi meu fico extremamente feliz com essa reciprocidade nossa aqui com esses momentos Ediana excelente aula professor ótima didática de ensinar a sua parabéns estou aqui no desenvolvimento da atividade 3 vai cá não esquece a gente saindo daqui vai lá também fazer a inscrição no canal do professor para dar aquela força compartilhar os vídeos tomando essa atividade diferenciada ô que beleza Valdeci obrigado pela excelente aula professor ô Valdeci eu que agradeço eu vou ser grande tutu boa noite bom final de semana a todos principalmente aos alunos e alunas do polo de Macaúbas adeus professor você vai orientar as monografias eu orientar aí mais pra frente aí a gente quem é da minha linha políticas públicas plano diretor urbano planejamento das cidades se o professor volta em que matéria eu volto em janeiro com planejamento e plano diretor urbano em janeiro eu não tenho a data aqui de cabeça mas é segunda quizena ali de janeiro já falei de Ângela Mila obrigado professor Claudio ô Mila eu que agradeço as aulas vão além do esclarecimento ensino e aprendizagem são inspiradoras muito obrigado eu que agradeço Victor que vinha a janeiro pra nos reencontrar janeiro firme e forte Roberto parabéns professor Gabriela boa noite de Ângela de Ângela cerveja professor calor está demais mesmo cerveja também é importante Antônio excelente aula professor Daniel e valeu Claudio boa noite então gente gratidão agradecer mais uma vez aqui a oportunidade de estar com vocês e a gente continua aí na luta debatendo e lutando para uma política pública efetivamente justa e democrática e resiliente nesse país eu termino saudando vocês um grande abraço e dizendo pra vocês que só a luta muda a vida só a luta muda a vida tá bom gente um grande abraço e até a próxima tchau tchau tchau